Música Você sabia que o inimigo pode estar aí dentro do seu carro? É, poluição e sujeiras acumuladas no ar-condicionado podem causar irritações, alergias e até doenças. Por isso, o nosso quadro Hora da Revisão de hoje vai ensinar a você a importância da limpeza de ar-condicionado. Confira! Música Bom pessoal, como a Thais já falou, hoje vamos falar um pouco sobre os cuidados que devemos ter com o sistema de ar-condicionado veicular. Não entraremos aqui em detalhes, pois a matéria é muito ampla e técnica. Então vamos só para aquilo que interessa para o usuário, aquele usuário comum que quer saber de apertar o botãozinho e ter o ar funcionando. Vamos testar aqui, em primeiro lugar, a eficiência volumétrica do ar-condicionado desse veículo. Música Como se pode observar aqui, estamos utilizando um termômetro na saída de ar do veículo, levantando aqui e conferindo aqui a temperatura do ar que está entrando para dentro do habitáculo e averiguando também a quantidade de ar que está sendo comprimida para dentro do veículo. Neste caso, o veículo não passou no teste, nem o termômetro atingiu a temperatura que deveria, como a quantidade de ar também que está chegando aqui dentro do habitáculo também não está satisfatória. Teremos que começar aqui analisando o que comumente dá problema nos veículos, que é o filtro de ar. Olha como pode ficar um filtro de ar-condicionado de um veículo. O seu pode estar assim também. Então convém cuidar desse equipamento que nos traz aquele conforto e garante a nossa saúde, porque esse aqui realmente não estava filtrando mais nada. Como já estamos com a mão na massa, comumente falando, vamos aproveitar e fazer também a equalização do sistema. Música Como os senhores podem observar, agora sim a gente pode fazer o teste novamente e verificar a eficiência do ar-condicionado desse veículo. Dá para se observar, inclusive, que o material até transpirou, dada a eficiência do ar agora. Está observando? Olha, observa-se também aqui a temperatura externa, né? Estamos fora do carro nesse momento. Olha o que já subiu o conteúdo. Pessoal, por hoje é só. Essa foi a sua hora da revisão aqui no 100% Motor. É você daí, Thaís. Música O 100% Motor fica por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa matéria sobre o clássico Jaguar e tenha aproveitado a nossa dica saudável sobre a limpeza de ar-condicionado. Eu espero você na semana que vem. Tchau, tchau! Música 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 Música